Muito boa tarde, muito obrigada. E foi um grande privilégio estar aqui e ouvir-vos, sobretudo. Obviamente que eu vou fazer uma intervenção que toca vários pontos, mas a todos os que ouvi posso dizer que ouvi, ouvi. E obrigada pela vossa partilha, por o vosso percurso profissional, pela vossa entrega e por gostarem do nosso país e do Norte, obviamente. Quando se aponta ao carro ao Norte, toma-se uma boa decisão. Muito bem, quero cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Caminha, nosso anfitrião, o Sr. Presidente da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, Manuel Batista, e nele cumprimento todos os autarcas desta Comunidade Intermunicipal. Meu querido amigo, o Sr. Presidente da CCDR do Norte, António Cunha, por favor, sintam-se todos cumprimentados e deixo aqui, mais uma vez, um agradecimento e uma nota especial aos oradores. É, mais uma vez, um grande gosto regressar ao Alto Minho, uma região que vou conhecendo cada vez melhor e que quero conhecer cada vez melhor. Ainda há duas semanas aqui estive, em Caminha, na freguesia da Argela, na inauguração de uma incubadora verde, para apoio ao empreendedorismo rural e sustentável. Uma antiga escola que foi reconvertida e que hoje pode ser espaço de teletrabalhos ou local de trabalho de jovens, de menos jovens, e por isso é esse o caminho que nestes territórios nós cada mês mais vamos tendo que fazer. Estava a ouvir Ricardo Conde a olhar para estes territórios de uma perspectiva do passado. E eu acho que nós, às vezes, também temos que fazer esse zoom. Somos, muitas das vezes, exigentes, ainda bem, em relação ao que temos, ao que estamos e ao caminho que temos que fazer, mas não perdemos nada quando olhamos para o futuro e traçamos o caminho, também ter uma perspectiva do caminho que já fizemos. Isso é muito importante porque nos dá um enquadramento, dá-nos o enquadramento correto. Eu tenho 52 anos, também sou retornada, e recordo que fazíamos a pé, com grande alegria, mais de dois quilómetros para ir e para vir para a escola. Era uma grande alegria. Hoje, provavelmente, muitos pais não concebiam isso. E tive que sair aos 15 anos porque não tinha o nível de ensino, e tive que sair e ir viver sozinha. Muitos de nós, esta é a história de muitos de nós aqui nesta sala ou que nos acompanham à distância. Felizmente, os tempos mudaram e muito, e houve aqui um trabalho coletivo grande. Eu acho que grande parte da mudança se deve aos nossos autarcas, que estão muito presentes no território, se deve, obviamente, às nossas empresas, se deve às nossas IPSS. Portanto, este é um trabalho de todos, mas é incontornável dizermos que fizemos um caminho extraordinário. Obviamente que os outros países também o fizeram, e também quando se faz essa comparação em termos relativos, muitas das vezes nós ainda não comparamos bem. E, portanto, nessa comparação relativa, não esqueçamos também nunca o percurso que fizemos e também as características da nossa economia. Nós temos uma dimensão de informalidade na nossa economia que no fim do dia tem impacto na nossa qualidade de vida e no nosso bem-estar, que em muitos países não existe. E quando eu falo na dimensão de informalidade, por exemplo, não é incomum que um trabalhador de uma empresa saia da empresa e vá para o seu quintal, a sua horta. Isso é também fonte de rendimento. Isso faz parte da nossa tradição e da nossa cultura. E nem sempre estes fatores de informalidade, que fazem parte dos nossos costumes e da nossa cultura, são apreendidos pelos indicadores internacionais como o PIB per capita. E, portanto, há aqui uma contextualização e uma relativização que devemos ter, obviamente. Que devemos ter. E, por isso, há muitos fatores, para além do PIB, que contribuem para a nossa qualidade de vida. E nós temos muitos desses fatores. Eu quero aqui felicitar a comunidade intermunicipal do Alto Minho e os seus autarcas e a equipa, a pessoa do secretário executivo, pela dinâmica e pelo empenho na realização de iniciativas como a de hoje, em que debatemos o futuro do território. 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 Há bocado estávamos a ouvir alguém do espaço a falar de território. É mesmo assim. Não há política pública sem território. E, às vezes, ou mais vezes do que gostaríamos, às vezes estamos a falar de política pública e esquecemos o território. Não há política pública sem território. E depois, como também aqui muito bem foi dito, as pessoas, no fim do dia, são as pessoas que contam. E, portanto, eu quero... E porquê que é importante estas iniciativas? Porque, no âmbito dos instrumentos financeiros que nós temos, dos quadros comunitários, as comunidades intermunicipais vão assumir aqui uma relevância cada vez maior, mas também uma responsabilidade muito maior. E é uma responsabilidade de fazer rede. Uma responsabilidade de não fazer sozinhos. Uma responsabilidade de envolver. E envolver não significa fazer só estas iniciativas. Envolver significa que as entidades que aqui estão, que estão em casa e outras, também participam na decisão. Porque, cada vez mais, fazer política pública a nível local, sub-regional, regional e nacional, envolve que aqueles que são os interessados nas tomadas de decisão sejam envolvidos desde o início. E, portanto, não é só nestes fóruns. É porque até podemos fazer estes fóruns e pedir os contributos. Mas, se depois, quem é envolvido não perceber que os contributos que deu tiveram seguimento, depois isso não gera o compromisso no território, não gera o envolvimento. E nós não conseguimos. Também houve aqui alguma coisa. Gostei muito das intervenções. esta resistência que temos à mudança, formar para a mudança. Todos nós temos uma enorme resistência à mudança nas nossas instituições. Eu peço desculpa de dar o meu exemplo, mas todos devemos ter. Às vezes chego à minha equipa e digo assim. Os momentos de manhã na casa de banho são muito inspiradores. Que é quando eu acordo e me sinto com 17, 18 anos. À noite já é um bocadinho com todos nós, não é? Acordamos e estamos. E depois vou com uma ideia e digo tenho esta ideia. E se fizéssemos isto, isto e isto? E a resposta automática é Oh, Sr. Ministro, mas a lei não deixa. E eu digo logo. Mas se quisermos continuar, se quisermos mudar, vamos ter que mudar a lei. Ou seja, a resposta é com o que existe. Obviamente, para caminharmos, para inovarmos, nós temos que quebrar as amarras. Portanto, há sempre esta resposta. Mas a lei não deixa. Então, e a lei não se pode mudar? Então, como é que podemos fazer? E, portanto, é uma luta constante e todos temos que ter e nunca desistir desta luta constante nas nossas instituições. É no governo, é na CCDR, é na comunidade interna, é nas nossas IPSS, é nas nossas associações de desenvolvimento local, esta vontade de mudar. E, portanto, isto vem a propósito de termos que fazer política pública e também implementar as medidas de política pública de forma diferente, de forma a envolver aqueles que depois também, uma vez envolvidos e comprometidos, nos ajudam a atingir os resultados. Quem tem uma visão de todos os níveis, e eu felizmente considero que tenho essa visão porque conheço muito bem o funcionamento das autarquias, já fui deputada municipal, conheço muito bem o funcionamento das comunidades intermunicipais, das CCDRs, fui presidente de uma CCDR, mas exerci outras funções, do centro, e agora no governo. Quem conhece todos estes níveis da administração percebe que não é suficiente fazer um decreto-lei, aprová-lo, colocar-lhe recursos e ficar descansado, porque isso não é suficiente. Porque nós podemos fazer o melhor dos nossos diplomas, tomar a melhor medida de política pública, canalizar recursos e não atingir os objetivos, porque depois nós temos que ter os tomadores da política pública, quem a executa, quem a implementa, e assegurar que ela chega àqueles para os quais desenhamos a política pública. Portanto, há aqui vários níveis e no caso dos fundos europeus e no caso, em qualquer medida de política pública, nós temos vários níveis na administração pública. e, portanto, a articulação e o diálogo entre estes vários níveis é absolutamente fundamental e o alinhamento nas estratégias é absolutamente fundamental. Por isso é que estes fóruns são tão importantes. Mas é muito importante que a partir destes fóruns nós continuemos o diálogo e o trabalho e depois nos projetos concretos. Aqui na Alto Minho eu diria que o trabalho da comunidade intermunicipal é relativamente fácil num domínio. As cadeias de valor, estávamos a conversar, aquilo que são as cadeias de valor que se impõem e que são dominantes estão estabilizadas. Obviamente, as regiões têm todo o interesse em diversificar a sua base económica e de um momento para o outro nós temos setores nascentes num território onde nunca pensávamos que esses setores iriam acontecer. Aconteceu com a aeronáutica em Ponte Sor. Nós há 10 anos atrás não imaginaríamos que, peço que estou a dar o exemplo de outra região, mas que em Ponte Sor nós iríamos ter escolas de pilotos, iríamos ter empresas de manutenção de aeronaves, iríamos ter empresas, vamos lá ter agora o investimento do unicórnio de uma empresa agenda mobilizadora que vai gerir o lixo dos satélites. portanto, hoje nós temos áreas de negócio que têm o potencial para novas áreas de negócio é quase infinito. Há bocadinho estava a ouvir falar do ESABIC que acompanhei enquanto presidente da CCDR. O ESABIC foi talvez as coisas mais transformadoras num determinado ecossistema da região centro que eu acompanhei em que, peço desculpa se eu disser aqui algum erro, em que a ideia era usar tecnologias já existentes mas do espaço noutros setores de atividade. Mas, qual era o problema? A ESA pagava os 25 mil euros e depois o ecossistema local tinha que garantir os outros 25 mil euros. Mas depois nem tínhamos a autarquia nem acima interessados. mas andavam 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 no sua estratégia o microempreendedorismo era era estratégico mas depois quando foi necessário colocar 25 mil euros em projetos que nós sabemos que são nós estamos a falar de 25 mil euros e isso eu resolvi isto bem temporariamente na região centro que foi a própria CCDR não o P.O. Regional a própria CCDR considerando que era estratégico financiou a própria CCDR mas não o pôde fazer durante muitos anos isto leva-nos portanto eu tenho o meu recínio os vários níveis da administração pública têm que estar integrados depois as prioridades que colocam têm que ser efetivas ou seja quando surgem os projetos para concretizar essas prioridades a comunidade intermunicipal tem que pensar enquanto rede e essa ideia de que temos aqui um bolo porque no próximo quadro comunitário as verbas que vão ser geridas no PT 2030 através das comunidades intermunicipais vão aumentar muito porquê? porque é que fizemos isto? para acompanhar a descentralização porque se há um movimento político de organização da administração pública que dá mais poder aos municípios dá mais poder às comunidades intermunicipais nós temos que acompanhar a política pública com os instrumentos financeiros isto vai ser muito exigente para as autoridades que estão que têm aqui um papel de supervisão vai ser muito exigente para as comunidades intermunicipais e daí ser tão importante este exercício de reflexão de escolhas de estratégias de escolhas que têm que ser feitas porque não podemos fazer tudo essas escolhas têm que ser participadas no fim do dia podemos ter alguém que não esteja em desacordo mas que haja a discussão que a discussão seja pública de escolhas e dizer quando os recursos existirem são para isto mas depois de fazermos essas escolhas sejamos consequentes quando surgirem os projetos que vão dar corpo a essas estratégias nós não podemos dizer não é connosco é com o governo é que Estado somos todos e isto acontece muitas vezes e portanto eu dou o exemplo porque ele foi aqui chamado e isso coloca nos outra coisa a necessidade de sermos muito mais flexíveis portanto o que eu estou aqui a dizer é que as comunidades intermunicipais vão ter mais recursos vão ter mais autonomia vão ter mais poder mas isso significa má responsabilidade e mais escrutínio e mais participação daqueles que são e portanto eu tenho muita dificuldade em entender que uma comunidade intermunicipal que tenha apoios no microempreendedorismo local não envolva as agências de desenvolvimento local por exemplo tenho muita dificuldade que as agências de desenvolvimento local não se articulem com assim tem que ser uma articulação porque o território é o mesmo eu não posso e depois há outra coisa é que peço desculpa quem me conhece já sabe que eu falo assim e não é o governo que vai dirimir essa não é o governo que vai dizer à CCDR dê mais dinheiro às ADL não é o governo peço desculpa a descentralização é isto nós quando dissemos que o nosso presidente da CCDR era eleito nós esta ministra negocia que o presidente da CCDR trabalha portanto não é o governo quando descentraliza que vai dizer às autarquias o que vão fazer há um princípio constitucional da autonomia do poder local o governo não interfere nas decisões das autarquias as comunidades intermunicipais têm competências próprias definidas por lei portanto não é o governo que vai a partir do momento em que nós temos um determinado modelo de organização obviamente que nos dá uma maior responsabilidade e portanto o território sim tem muitos atores nesta estratégia têm que estar todos envolvidos e a trabalhar e a trabalhar e a trabalhar em conjunto obviamente que o governo virá e procurará mediar se houver algum problema porque eles acontecem sempre mas o que eu vejo aqui é isso vejo aqui os atores relevantes do território neste diálogo e nesta articulação pois também vos queria transmitir mais duas ou três mensagens que considero aqui muito importante nós vamos ter que ser mais flexíveis menos burocratas mas atenção a burocracia não vai diminuir porque nós sempre que falamos em diminuir a burocracia quando há uma inspeção uma fiscalização acrescenta sempre mais um nível mais um nível de burocracia o que é que é mais um nível de burocracia é mais um campo a preencher quando submetemos a candidatura até porque depois todos nós somos muito céleres a criticar e a classificar e a condenar quando falta um papel num processo não é? é porque nós temos um bocadinho esta esquizofrenia temos um discurso contra a burocracia e depois faltou um papel e ai Jesus que o processo é irregular e condenamos em praça pública temos que nos entender sobre o que queremos desburocratizar significa confiar mas nós não podemos desburocratizar até ao limite há um nível que é o que nós dizemos a pista da auditoria que temos que cumprir mas isto leva-nos a refletir sobre algum tipo de apoios que nós podíamos e devíamos fazer com os fundos europeus e que não temos a celeridade suficiente por causa dessa burocracia e eu falo nomeadamente apoios para pequenos projetos que muitas das vezes são estamos a falar de 5 mil euros 10 mil euros 15 mil euros e que devíamos ter processos célebre e ágeis e a comissão europeia tem modelos de governação para estes projetos e nós temos que os adotar porque se a própria comissão europeia na sua governação dos fundos ela usa essas práticas nós também em trabalho com elas podemos usar essas práticas mais célebres temos um conselho que analisa os projetos por exemplo e para projetos até 25 mil euros temos aqui processos menos burocratizados porque é porque depois não é só o valor é o tempo o tempo mata o tempo da nossa resposta mata uma oportunidade e nós às vezes estamos a falar do tempo que é necessário para pequenos ou para excelentes ideias ganharem corpo e depois a seguir sim entram na máquina entram na máquina administrativa seguinte mas há ali uma fase em que nós e eu não estou a falar só para projetos estou a falar de empreendedorismo social há projetos maravilhosos de empreendedorismo social estou a falar das várias áreas na cultura na área social obviamente na economia estou a falar em todos os setores de atividade que são absolutamente fundamentais no território quando nós olhamos o desenvolvimento regional de forma de forma holística integrada e aqui mais uma mensagem que eu quero aqui sublinhar que aqui já foi dito a importância que as instituições de ensino superior têm nestes territórios e se nós formos ver deixo-vos um desafio vão ver o mapa das agendas mobilizadoras do PRR as agendas mobilizadoras do PRR serão talvez a melhor coisa que nós vamos fazer no PRR que são consórcios de privados de públicos e a ideia é nós essas agendas mobilizadoras no final do projeto terem produtos e serviços inovadores no mercado partirem do conhecimento e da tecnologia e as parcerias há um projeto que é a gestão que coordena depois há vários projetos e depois há resultados e aqui no PRR é diferente nós não andamos a ver papéis nós queremos resultados e aqui a ideia e as agendas mobilizadoras que nós escolhemos são excelentes umas resultarão outras não resultarão mas é da vida é por isso que nós os fundos quando nós os pomos em processos inovadores nós já sabemos que uns vão resultar e que outros não vão resultar isso é inovação isso faz faz parte do processo mas vale a pena pelos que depois resultam e pela aprendizagem que entretanto no caminho nós todos fazemos e se olharem para o mapa do investimento dessas agendas mobilizadoras e nós pusemos nos critérios um fator de coesão vão ver que há manchas no interior que nunca aconteceriam se nós não tivéssemos os nossos politécnicos no interior como temos e nós muitas das vezes temos e o que me interessa é tê-los ou o que nos interessa enquanto comunidade é tê-los em proximidade não precisam ter escolas em todo o sítio em proximidade nos nossos TESP a dar informações a trabalhar com as comunidades intermunicipais porque é que uma comunidade intermunicipal precisa de consultoria e tem ali o seu politécnico ao lado é uma obrigação de serviço público e aqui isso é feito esta ideia de termos e os territórios começam a mudar-se e muitas das vezes vemos o que se passa em certas manchas do território portanto se forem ver o mapa do IAPMEI das agendas mobilizadoras vejam as manchas de investimento e vejam onde elas se focalizam é onde há instituições de ensino superior ou onde elas estão a trabalhar de forma próxima portanto aqui a importância de todos nós seja na nossa IPSS na nossa agência de desenvolvimento local seja na nossa município na nossa comunidade intermunicipal nos dias de hoje termos que tomar decisões muito informadas com base no conhecimento científico não quer dizer que tenha que se fazer um doutoramento para tomarmos uma decisão mas nós temos que conhecer as melhores práticas internacionais e depois temos que perceber o contexto e com base nisso tomar as nossas tomar as nossas ações e daí ser tão importante as instituições de ensino superior primeiro porque são uma oportunidade de trazer gente ao território são a primeira oportunidade de dar a conhecer o nosso território numa fase de vida das pessoas em que elas têm abertura de espírito e também não tenhamos medo de que os nossos filhos vão para o exterior o que nos interessa é o saldo líquido porque quando os nossos filhos têm em mundo é muito bom nós não devemos estar preocupados com isso eu também concordo que o Erasmus devia ser obrigatório aliás eu obriguei a minha filha a sair e portanto foi a melhor coisa que podia ter feito não tenhamos medo que os nossos filhos vão trabalhar porque o saldo líquido certamente é positivo porque também veem muitos jovens com talento trabalhar para o nosso país o que interessa é o saldo não tenhamos medo não fiquemos obcecado com esta saída de talentos é bom obviamente que deve ser por opção e não por necessidade desde que o façam estimulemos isso e portanto eu queria aqui terminar peço desculpa pela informalidade pelo tom de conversa mas também me parece que é o mais adequado de felicitar mais uma vez a comunidade intermunicipal a CCDR os parceiros todos que vêm aqui dar os seus contributos e eu só peço que este trabalho seja um trabalho continuado porque se há território que tem futuro se há território que certamente vai ajudar o nosso país a crescer mais e ainda por cima um território onde a cooperação transfronteiriça é tão importante eu não tenho a mínima dúvida que é o alto mínimo não tenho a mínima dúvida que tudo faremos para aproveitar bem as oportunidades que o próximo quadro comunitário nos trará combinar as várias fontes de financiamento e a todos envolver para atingirmos os resultados que a vossa estratégia preconiza dizer-vos que é sempre um privilégio vir ouvir-vos e obrigada pela vossa atenção aplausos aplausos e aí A CIDADE NO BRASIL